Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu tô gravando um vídeo aqui pra mostrar aqui, fazer um pequeno tour aqui na casa depois da mudança, depois da reforma. Vou mostrar aqui, compartilhar com vocês, meus amores. Tô muito feliz aqui na minha casa, nova, reformada, né? Pra glória do nome do Senhor. Tem uma palavra que diz em Eclesiastes 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu morava aqui nessa casa, como vocês sabem, não tinha laje. O quarto dos meus filhos era pequeno, pra três meninos, três rapazes, né? Aí eu ficava ansiosa pra ter mais um quarto, tudo. E pra glória do Senhor, a gente tem mais de... Temos três quartos aqui, né? Três, quer dizer, quatro com um que tem lá na área de serviço, que logo no início, quando começamos a reforma aqui, que ia ser do meu filho mais velho, que eu diminui o meu, mas depois, quando a gente começou a fazer a reforma aqui, a gente mudou de ideia e deixou esse quartinho da área de serviço pra quarto de estudo, de colocar como uma biblioteca pro meu esposo, né? Que ele gosta muito de estudar, assim, livros bíblicos. Então, vai ficar como uma biblioteca do meu esposo. Então, meus amores, teve muita mudança aqui. Se vocês já me acompanham aqui desde o início, vocês vão saber. E vocês que não me acompanham, que tá chegando agora, vê aí na playlist, né? De como era aqui antes, como foi que começou, aí como foi que deu início aqui nessa reforma, tá bom? Tem diário de reforma aí. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Vou mostrar aqui tudo o que já aconteceu, né? Só não deu reformado ainda no quintal. E aqui também na casa ainda faltam algumas coisas que a gente, enquanto tá morando aqui, que a gente vai fazendo agora, né? Que o pior já aconteceu, já fez, né? O que foi mais caro que a gente já fez, né? Bater laje, construir em cima, que a gente não ia construir em cima. Só ia fazer um quarto com a varanda, mas depois resolveu construir em cima, fazer todos os quartos, né? Construiu praticamente outra casa em cima. Então, vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Então, vamos para o vídeo. Ainda tem muita coisa aqui desorganizada. Não tive tempo ainda de colocar tudo no lugar. Porque eu tô esperando minha esposa ainda colocar painão no lugar. Colocar o armário de área de serviço. Aí vocês vão ficar perguntando, Ah, o menino tá sem cama, não sei o quê. Porque tinha uma cama, não tinha cama box, outra tinha uma outra caminha que fazia parte do beliche. A outra parte do beliche quebrou. A cama box também dele, Dani ficou, brocou, né? O meio da cama também. Deixou lá na outra casa. E vamos comprar umas duas cama box, vamos comprar outro colchão. Pra quem tá faltando, pros meninos que tá faltando aqui, né? A cama. Os dois filhos mais velhos, mais de novo, vão comprar uma cama box. E o mais velho, eu vou comprar o colchão dele. Que já tem uma cama aqui, de madeira, né? Então, vou botar a cama de madeira no quarto do meu filho mais velho. Armar o meu guarda-roupa, que era meu antigo, o guarda-roupa do quarto aqui, pra colocar as roupas deles. Então, vou compartilhar com vocês, tá bom? Vamos pra um vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês que chegaram aí agora, que não são inscritos, se inscreva no canal. Compartilhe, comente, pra chegar mais gente, tá bom? Pra eu bater meus 3K, em nome de Jesus. Me ajuda aí, chega a ser 3K. Me ajuda aí, chega a muitas visualizações nesses vídeos, pra que eu me dê mais ânimo. Eu gravo vídeo de rotina aqui nessa casa nova com vocês. Tá bom? Se não chegar a muitas visualizações, ela fica desanimada, né gente? Então, se vocês visualizar bastante, com certeza vai me dar ânimo. Vou ver que vocês estão gostando, que vocês estão compartilhando. É isso que dá ânimo a nós criadores de conteúdos do YouTube. É quando vê que tem gente gostando e estão assistindo de verdade. Dando aquele like, aquele positivo, pra nos incentivar a gravar mais vídeo. Então, vamos pro vídeo. Pra nossa realidade, de dona de casa, mostrar aqui o que já fiz aqui na casa. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver como é que tá a casa. Começando daqui da porta de entrada. Ó, esse portão aqui, o portão de entrada. Aqui ainda vamos pintar. Vamos pintar ele ainda. Olha, né? Aqui é o de entrada. Que tá logo de frente com a escada, que dá pros quartos lá de cima. Então, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Então, tá aqui o portão de entrada. Tá vendo? Tem esse portão de entrada que vamos pintar de branco. Tem aquela gradezinha ali que já tinha aqui. A gente só diminuiu. Tirou a parte de baixo e deixou só aquelas lá de cima. Vamos pintar também de branco. Aqui é, vamos colocar gesso ainda, colocar os lustres. Mas aqui antes não tinha laje. Vocês já lembram disso, né? Aqui, ó, a escada que dá pros quartos. Colocamos um paninho ali porque choveu. Vai entrar um pouquinho de água ali. Aqui, ó. Aqui perto da escada. Colocamos o som ali, mas ainda temos que colocar, comprar um rack pra colocar o som em cima. E vamos ver se vai deixar ali ou vai tirar, né? Ainda vamos organizar tudo aqui. Aqui de frente. Aqui onde eu tô na porta de entrada. Eita, que eu quase caio. Tropecei na escada. Vídeo cacetada. Aqui dá de frente pra sala. Tem essa entrada aqui da sala. Vamos até colocar uma cortina aqui. O sofá tá assim. Mas vamos tirar o sofá e colocar lá onde tá o rack com a TV. O lugar dele vai ser ali. E o painel com a TV vai ficar ali. Aquela paredinha. Vamos tirar aquele espelho ali e procurar o cantinho dele. Tô entrando aqui pra sala. Vou ligar aqui a luz pra ficar melhor. Virando aqui. Aí o sofá tá assim, ó. Vou reformar esse sofá depois. Quando tiver grana sobrando vamos reformar o sofá e comprar outro menor pra botar na sala lá de cima. Aqui, ó. Porta de entrada. Escada pra subir pra casa de cima. Aqui vamos colocar uma cortina. Porque aquelas grades ali. Aí o vizinho tem casa ali de frente. Às vezes fica lá na varanda dele. Lá em cima dá pra ver aqui dentro. Aí fica o sofá aqui. Esse sofá vamos colocar nessa parede aqui assim. que é o lugar dele ideal. Fica aqui. Vai ficar aqui. Vamos tirar o rack daqui com a TV. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês o ângulo da parede. Aqui, ó. Aí o painel vai ficar ali. E o rack ali. Ali tá o roteador em cima do meu spoof. Aquele spoof que eu quero botar lá no meu quarto. O marido já botou um pneu ali na garagem que não é pra ficar. Vamos colocar a porta aqui ainda. A porta de vidro. que dá de frente pra garagem, né? Logo quando entra o carro meu esposo entra por aqui. A gente entra por aqui. Que ali é a garagem. Então, gente. A cor da casa aqui, ó. Pintamos aqui na cor areia. E aqui é branco. Branco. E essa parte aqui é areia. Tá vendo? Só essa parede do painel aqui que vai ficar. Que tá na cor areia. E aquela parede ali subindo pra escada. O areia também. mas o resto é branco. E agora vamos pra cor. Deixa eu mostrar aqui a garagem. Aqui a garagem, ó. Entrada da garagem. Aquele pneu ali meu esposo vai tirar. Ali uma caixa velha que eu joga no lixo. Tá vendo? Vou varrer a garagem que tirou o carro daqui na estante. Ali tem um balde com lixo que eu vou jogar fora. Ali tá o portão. Ali ainda vai pintar. Vai colocar outra gradezinha dali. O que dá pro corredor. Faltam algumas coisinhas ainda. Ainda vamos colocar fogo aqui, né? Gesso. Aqui também essa parede a gente pintou de... Essa parte aqui, ó. Da garagem. Pintou de... Na cor areia. Era pra pintar todo. Mas meu marido só pintou uma parte. Eu preferi que pintasse todo na cor areia. Porque garagem suja muito. Aqui, ó. Ele pintou duas paredes na cor areia. Essa lateral branca. E essa aqui de frente areia. E a outra lateral com areia. Era pra pintar todo de areia a garagem, mas... Ele não se atentou pra isso, né? Eu não tava aqui na hora pra falar com ele. Então, eu vou entrar aqui agora na entrada da cozinha. e a portinha que dá pra cozinha. Tá vendo? E vamos pra cozinha aqui. Aí, tem aqui o quarto do meu filho mais velho aqui embaixo. Aqui embaixo tem um quarto, tem esse, que era o meu antigamente. Cheio de roupa, cheio de bagunça. Pra guarda-porta, retrato pra limpar. Pra ver onde é que eu vou colocar esses portas-retrato. Minha máquina de costura. Pasta do marido. Meus crochê. ventilador. Meu filho, mas ele tá dormindo aqui nesse colchãozinho. Mais breve, já vai vir a cama dele. O quarto pintou de branco. Eu não queria branco. Também queria botar uma cozinha, mas... O esposo quis branco. Só que suja como... Porque, né? Suja bastante. E saindo do quarto do meu filho. Aqui, ó. Aqui tá a minha cozinha com aquele belo armário que Deus nos deu. Aqui tá o piso, o porcelanato não, né? Cerâmica, né? Foi a cerâmica que a gente escolheu pra cozinha. Vocês viram lá no vídeo de Diário de Reforma. E ali tá meu armário. Bem grandão, gente. Esse armário é enorme. Que aquelas partes de cima eu nem alcanço. Eu tenho que botar uma escada ou uma cadeirinha, um banquinho pra subir. Gaventões bem grandes. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas não hoje. Olha o piso aí, como é bonito. Ele é tipo um trançadinho de qualquer coisa de... Um modelo assim de cesto, né? Um trançadinho. Tem um bem acetinadozinho aqui. Esse piso eu acho que é bem conhecido. Botei meu soplá aqui. Botei esse... Esse... Pilãozinho. Tá aí? Quero comprar umas coisinhas assim de madeira, de... de bambu, né? Pra enfeitar. Aqui tá minha farinheira. Depois quero estar tão envernizada nela. Ali tá um... Descansador de panela que eu ganhei uma vez na igreja. Um negócio que teve na igreja, no culto de missão. Enfim. E esses brindezinhos aí. Minha garrafa de café. Que tá feinha. Vou ter... Pintar ou comprar outra. Ela tá... Um vermelho bem assim, meio cardido. Aqui eu quero comprar umas flores, gente. Tô precisando de flores, de planta. Minha batedeira preta. Tem um liquidificador preto meu também que tá precisando comprar o copo. Aqui tá a balança. Aqui tem minha placa de ovo que tá acabando. Aqui minha antiga geladeira, né? Que a gente tá querendo envelopar ela de preto. Tá enferrujada ali embaixo. Estamos querendo envelopar de preto. Que é que vocês acham envelopar de preto? Aquele... Película automotiva. Eu acho bonito. Eu já vi uns vídeos aí e achei bonito. Ali em cima da minha bancada aqui eu ia botar meu forninho aqui em cima, né? Eu botei esse bebedouro. Meu outro bebedouro como eu mostrei vocês lá em um vídeo pequeno lá, um vídeo curto que ele caiu da parede lá na casa que a gente tava, né? A casa... Você rebocou lá e botou os pregos na parede, pendurou ele quando foi numa madrugada a gente dormindo ele desabou da parede. E esse aqui a gente trouxe que era da loja, né? Da lojinha lá que a gente usava. Quando chega aqui foi virar o garrafão ela tá derramando água por aqui. Não tá... Tá com algum problema. Aí vamos ver se a gente conserta se tem algum jeito pra virar o garrafão. Aqui tá o liquidificador vermelho. Tem o motor do preto ali que tá guardado. Eu vou comprar o copo preto que eu quero comprar agora preto, em joelho de vermelho. Quando eu comprar meu negócio, coisinha agora quando tá preto algum tom de rosa e... de bambu. Aqui está meu fogão que tá sujo. Ali ainda tem umas panelinhas que eu vou arranjar um jeito aqui de arrumar o armário direitinho pra guardar. Que a maioria já tá lá dentro só que eu não organizei direitinho ainda não. Então, meu fogão embutidinho aqui, ó. ficou ótimo. Ali tá a pia, né? Falta botar a porta de vidro de correr ou o blindex e a prateleira embaixo que é pra gente guardar as panelas aí dentro. Ali também. Guardar a panela, a garrafa de comida assim quando sobrar do almoço eu vou colocar aí embaixo. Ali tá a minha pia cheia de louça pra lavar que eu tô gravando aqui depois do almoço ou depois do café. Aproveitei que todo mundo saiu, né? pra eu gravar porque quando todo mundo tem em casa não grava. Não tem como gravar. Aí tá assim bagunçado. Ali tem um abacate aqui tem um frango descongelando pra eu preparar pro almoço. Aqui minha torneira flexível, ó. Só não gostei muito dela porque eu achei que a água dela sai um pouco fina fraquinha. Mas dá pra usar tranquilamente, gente. Dá pra usar tranquilamente. Tem essa pia aqui linda a bancada. A pia quando o marido comprou eu falei que não queria que desse de encaixar aqui só que ele comprou pelo mercado livre, né? Aí eu percebi que ela fica ruim de sair água aqui, ó. Aí uma dica pra você se quiser que estiver fazendo sua bancada é dizer logo a desvantagem dessa cuba é porque entra restinho de comida aqui e a água fica empossada daqui a gente tem que tirar com rodinho e enxugar com pano. Tá bom? E às vezes dá um vazamentozinho ali porque tem que botar mais silicone por aqui por dentro acho que é por aqui que tem que siliconar. Então, gente fica assim a cozinha por na área de serviço agora. A mesa falando com você aqui falar sobre a mesa essa mesa aqui vai ficar por enquanto, né? Até a gente ter grana mais uma graninha extra aí pra comprar outra mesa aquelas mesas bem bonitas tem aquelas cadeiras acolchoadas com detalhezinho amadeirado aquele tampo de branco ou de vidro, né? Aí eu quero comprar ela se Deus quiser e Deus quer em nome de Jesus. Essa daqui eu quero pintar o pé dela de preto, né? Com um spray pintar de preto e colocar na área de serviço pra mim ficar utilizando ela lá na área de serviço. Aqui tá o painel que ainda falta a esposa colocar na parede como eu falei que ele não colocou ainda, né? Naquela paredinha ali tem que pegar ele e botar lá esse painel que vamos para de serviço. Aqui, ó bota o tapete pra tudo que é lado. Aqui, o tapete ali tapete aqui ali a porta que era da sala lembra? Que era da porta da sala antigamente ela tá muito suja eu tenho que limpar limpa alumínio pra dar um brilho nela ainda não deu uma faxina legal aqui nessa área de serviço porque eu fiquei esperando o marido pintar os cobalbó e ele acabou que nem pintou então o cobalbó tá no cru ainda cor de cimento aí se pretendemos pintar, viu gente? A gente ainda vai pintar tá a minha máquina o lugarzinho dela e ali tá o lugarzinho do tanquinho na verdade quando a gente começou a reformar aqui que fez aquele banheiro que a lavanderia era ali lembra onde era o banheiro não tinha essa parede aqui cabiam os dois juntos tanto o tanquinho como a máquina na verdade eu queria se a gente pensasse antes era pra fazer lá naquele canto lá naquele canto ali junto daquela janelinha cabiam os dois tanto a máquina como o tanquinho juntinho do outro mas tudo bem gente tá ótimo tá tudo ok graças a Deus o tanquinho a gente quando quer usar é só puxar pra cá e botar aqui que eu puxei uns varalzinhos aqui porque tá chovendo muito coloquei aqui pros que tá essa bagunça de roupa estendida tem roupa no corredor também tem caixa de roupa aqui esperando armar o guarda-roupa aqui o quartinho que fazia parte do meu quarto onde é do meu filho mais velho agora a gente dividiu fez esse quartinho esse aqui que vai ser o quarto de estudo do marido a biblioteca muita bagunça aqui a tábua de passar eu tirei o forro dela pra lavar que tá suja aqui tá meu armário antigo armário um pedaço dele né uma parte dele que eu vou pendurar aqui na área de serviço ali sobre o sobre a pia ali a lavanderia o tanquinho da lavanderia né vou botar ali em cima do marido pregar ali parafusar ali na parede e ali tá o banheiro da área de serviço deixa eu mostrar aqui ó o botijão a gente trouxe pra cá tá aqui embutido a mangueira vem de lá da cozinha passou um buraco aqui o buraco vem aí passa a mangueira por baixo e um cachorro aqui aí eu vou tirar os produtos de limpeza daqui e botar no armário aqui ó que vai botar aqui na parede sobre isso aqui tem uma bandeja que é a seicar onde eu deixei de molho aqui pra amolecer a coisa que tá sendo baguncinha aqui gente mudança é um caso sério aqui tá o banheiro aqui meu filho aqui vai ser o banheiro é o banheiro social né o banheiro social vai ser esse daqui da área de serviço porque lá em cima nós temos dois tem o da suíte e tem o outro lá da varanda que os meninos usam os meninos que dormem lá em cima meus filhos mas não vou dormir lá em cima então tá aqui o banheiro precisa dar uma lavadinha já tá sujo piso branco esse balde aqui tá com lixo tampado vou tirar ele daqui depois botar lá no beco porque tá chovendo vamos aqui mostrar o beco que é o corredor de lá de fora onde a gente tem e aqui tá o corredor aqui meio piso da garagem tem roupa estendida tem uma plantinha aqui a única planta que eu tenho é essa babosa boldo e essa aqui que eu não conheço que me deram um galho dessa planta meu marido enfiei aqui dentro desse balde aqui essa prateleira eu trouxe botei aqui os sapatos pra não ficar dentro de casa nos quartos bagunçados eu arrumei aqui aqui tem um botijão extra aqui tem uma porta que a gente vai tirar daqui pintou ou vai doar ou vai pegar pra colocar aqui na entrada do corredor eu queria botar ela aqui pintar de branco e botar aqui eita meu Deus tá muita bagunça pra organizar aqui ainda é pra colocar nos banheiros que é pra botar o banheiro dos meninos porta pedrínico porta toalha que ainda não colocou o quintal não vou mostrar o quintal agora mostrar depois que o quintal ainda falta fazer muita coisa ali no quintal tem um buraco lá que tá cavado pra no futuro fazer uma piscina e outra parte tá com cimento né então é isso pessoal que eu gravei pra vocês vou mostrar a parte de cima esqueci vou lá em cima mostrar pra vocês como é que tá lá em cima viu vou andar aqui subir aqui na escada com vocês e vamos subindo 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 não tem quase nada em cima ainda né que dá falta comprar móveis vamos pagar primeiro o que deve pra depois comprar né gente aqui ó já compramos uma cortina aqui nessa subiu a escada tá vendo tem essa paredinha esse janelão aqui já compramos a cortina pra botar só que a cortina vem com um defeito vamos trocar já da mesma do quarto do meu quarto aqui ó tá a escada ali meu marido botou a cortina do meu quarto ontem do nosso quarto aqui essa sala aqui na cor cinza e branco eu queria um cinza crômio aí meu esposo tinha uma tinta aqui que é pra pintar as paredes da lateral da casa lá fora ele pegou utilizou essa ele ah tem tinta cinza aqui aí pintou dessa cor no vídeo tá mostrando escurão gente mas não é tão escuro assim não viu aquela lâmpada ali é porque não clareia muito que ele foi botar aquela lâmpada ali a lâmpada tinha que ser aqui no meio a gente vai mudar botar as instalações da lâmpada tudo aqui no meio pra iluminação ficar melhor no futuro a gente vai pretender forrar aqui em cima de PVC mas por enquanto vai ficar no telhado mesmo gente aqui é a entrada do meu quarto aqui tem essa porta botou essa porta de vidro fumê entrando aqui no meu quarto quarto do casal colocamos essa cortininha aqui mas depois vamos comprar uma pequena aqui porque aqui é uma janelinha que dá pra correr pro beco lá fora aí vamos colocar uma cortininha então meus amores vou entrar aqui no quarto né pra mostrar vocês agora o quarto do casal que é a suíte no quarto do casal tá vendo tem essa porta aqui tá vendo vou entrar aqui no quarto do casal então tem aqui essa cortininha logo de frente aqui que foi minha antiga cortina da outra da casa antes da reforma casa de baixo então coloquei então coloquei essa cortina aqui mas depois vamos comprar uma cortina de aquela blackout PVC pequena só pra colocar aqui nesse espacinho aqui ó não quero comprido assim não só uma cortininha blackout pra botar aqui que o sol reflete muito aqui e também não fica o povo lá fora vendo a gente aqui tá meu tapete que ainda falta concluir aquela partezinha ali ó que faltou a cor pink então tá aqui minha cama com o paletó do marido que eu tirei ali do varal que tava tomando o vento botei pra ventilar e agora vou guardar aqui a nossa cortina colocamos ontem já tem uma semana que mudamos minha esposa colocou essa cortina ontem aí eu aproveitei que não tem ninguém aqui em casa tô gravando pra apostar pra você esse aqui tá o nosso guarda-roupa que vocês já conhecem né que eu comprei tem pouco tempo vídeo aí do guarda-roupa e do armário que o quarto é bem comprido bem grande ali tá os três quadrinhos que eu comprei na chope esse quadrinho sempre façam comprinha na chope de vez em quando ó é pequenininho pra ser que eles eram maiores né mas eu gostei fé agradecimento né agradeço a Deus por tudo que tenho hoje temos que agradecer mesmo nós sabemos o que passamos o que já passamos né em toda essa etapa esses 20 anos de casados não é fácil mas até aqui nos ajudou o Senhor o Senhor tem nos dado força a graça a cada dia né e nos surpreendido sempre né sabe que sabemos que a vida não é fácil mas com Jesus tudo tudo dá certo né com Deus no nosso barco tudo dá certo tanto aqui a cortina meu ventilador vou ter que limpar de novo tá eu aqui toda bagunçada descabelada guarda roupa até eu gostei do meu guarda roupa só que eu achei que ele ia ser bem maior né mas tudo bem depois sabe no futuro a gente troca e compra outro maior né deixa ele expor pra um dos meninos mas deu pra colocar tudo ali né eu acho que vou dividir algumas coisas eu vou colocar no outro guarda roupa no meu outro guarda roupa que eu vou deixar no quarto dos meninos tem esse espaço aqui né eu posso comprar um guarda roupa menor vai tá aqui né ou eu posso comprar uma cômoda fazer uma penteadeira aqui nesse espaço aqui do lado vendo bem com esse espaço aqui ó dá pra comprar um guarda roupa menor e colocar aqui mas não agora né tem necessidade de comprar agora não quero comprar agora os móveis do quarto dos meus filhos ali tem aquela parede ali pra no futuro colocar uma tv um painelzinho ou então só a tv na parede mesmo ali o banheiro do nosso quarto né que tem esse puff que é das antigas aí que eu não morava desde antes de eu vir mudar pra pra aqui pra essa cidade eu já tinha esses dois puff pensa num bichinho que dura viu eita bichinho bom esses puff quando eu for reformar meu sofá eu quero reformar ele também da mesma cor do sofá então eu vou entrar aqui no banheiro não não repare bagunça tá aqui o banheiro deixa eu me de longe que eu tô muito bagunçada aqui o espelho do nosso banheiro aqui a pia tem bagunça pra todo lado que ainda não arrumei que eu saí todo mundo de manhã depois eu arrumo um cesto depois eu vou comprar outro ainda falta botar o cestinho do lixo basculhante ó é basculhante com essa correntinha aqui aqui o short que o marido dormiu aqui ó porta toalha de rosto também me dure a roupa quando quiser né mas tem que ficar organizado porta toalha também aqui ó tá bagunçado porque pela manhã né gente a gente vai fazendo as coisas primeiro começa pela cozinha arruma uma cama e depois eu lavo nos banheiros então é isso pessoal eu vou no quarto agora eu vou sair aqui do meu quarto e vou no quarto dos meninos de frente pra sala aqui é o meu né que é a parede cinza que eu mostrei pra vocês um cinza escuro que essa tinta aqui é aquelas tintas de pintar a parede externa tá vendo ela é tipo uma tinta borrachada que eu pedi pra minha esposa pra pintar com tinta cinza crômio mas ele tinha esse cinza que ele aproveitou e passou essa mas tudo bem eu gostei aqui a outra salinha que dá de frente pra rua a gente já comprou a cortina igual a do quarto pra botar ali como eu já falei com vocês não sei se eu já falei igual a do quarto só que tá com algum defeitinho depois a gente vai trocar e saindo aqui por enquanto aqui não tem móveis nenhum corredorzinho dá pra os quartos dos meninos aqui um quarto eles estão dormindo assim ó o colchão no chão eles que querem dormir assim né ó a bagunça que ainda não arrumei ainda vou botar a janela ali ainda vamos colocar a porta dos quartos deles né gente pagar primeiro o que deve aqui tem essa caminha que eu vou botar no quarto de lá de baixo no quarto do meu filho mais velho vou comprar só o colchão dele que o dele tá horrível pendurar a toalha ali não é pra pendurar pra não começar a manchar a parede que a parede é branca a maioria dos cômodos tudo aqui é branco eu não queria branco porque suja muito mas meu esposo botou na cabeça que eu queria tudo branco e foi branco só algumas paredes que botou diferente aquela ali da frente mesmo da subida da escada é a cor marfim ou areia também essa cor é bonita gente se pintasse toda dela que fica lindo eu gostei dessa cor areia essa aqui a gente comprou depois porque não encontrou a cor cinza que a gente tava querendo então vou aqui do corredorzinho que dá pra uma varanda lá no fundo da casa de cima aqui uma varandona tá vendo a varanda com muita baguncinha ainda e quase nada aqui não tem nada ainda aqui a gente depois pretende ver o que vai fazer aqui nesse fundo aqui o banheiro dos meninos que é a frente dos quartos vai botar a janela aqui janela ali e aqui o banheiro da varanda que eles usam o banheiro deles sujo também que ainda vai lavar cheio de pasta de dente o ruim de pia preta é isso aí respinga tudo de pasta de dente ainda vou lavar então é esse o banheiro deles não temos box em banheiro nenhum ainda mas já tem porta nos três banheiros graças a Deus e é isso gente foi esse vídeo que eu gravei pra vocês espero que vocês tenham entendido tenham gostado tá bom meus amores tô toda descabelada meu Deus mas eu gravei o vídeo pra vocês que eu tava devendo o vídeo tô muito tempo sem gravar vídeo e então tá aí o vídeo que eu gravei pra vocês quem sabe da próxima já comprei mais alguns móveis aqui pra casa já botamos algumas portas dos quartos quando eu for fazer um tour mesmo completo dessa casa tá bom aí eu vou mostrar tudo direitinho todo com detalhe pra vocês tá bom então deixe bastante like aí compartilhe bastante se inscreva e deixe comentários sobre o vídeo pra mim responder que eu vou responder os comentários de vocês eu gosto de ver os comentários dos amigos dos inscritos tá bom fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se eu esqueci de alguma coisa aí deixa aí no comentário tá certo um beijo e até o próximo vídeo ó Deus abençoe vocês espero que vocês tenham gostado e estejam felizes com a bênção na minha vida com a vitória da nossa família tá bom então é isso aí gente se alegre com seus amigos com seus irmãos que recebem uma bênção que quando Deus abençoa a Bíblia diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram então se alegre com a nossa vitória tá bom Deus abençoe a cada um de vocês